É uma honra imensa estar presente neste momento histórico de inauguração da Escola Intracultural Brasil-Russa. Me traz muito orgulho dizer que esta escola é uma instituição educacional com participação direta da Federação da Rússia no Brasil. A escola intracultural será uma verdadeira janela para o nosso país, a sua história, a sua arte e a sua cultura. É com muita alegria que hoje estamos aqui celebrando essa aula inaugural de mais uma escola intercultural na nossa rede Brasil e Rússia. Eu tenho certeza que este é um projeto grandioso. Este é um projeto que teremos frutos, não é apenas para que se aprenda o idioma russo, para que se conheça também a sua cultura, os seus costumes e certamente para que a gente possa fazer um intercâmbio, mandar os nossos alunos para lá e receber os alunos russos para conhecer também o nosso país. Saiu do papel, é muito importante. Então este projeto vai abrir as possibilidades dos alunos de Belford Rojo de conhecer os outros países. Em primeiro lugar, a Rússia. É muito importante para a cooperação em geral entre os dois países. E quero destacar que esta escola é a primeira neste formato no Brasil e tenho certeza que não será a última. Nós passamos de 7 interculturais para 12 interculturais no estado do Rio de Janeiro, uma parceria com as embaixadas. Então nós estamos muito felizes com essa recepção, nessa aula inaugural dos nossos alunos, do corpo docente, de toda a direção da escola. E eu não tenho dúvida que essa escola será uma escola de sucesso, como todas as outras interculturais vêm sendo na nossa secretaria. Afinal, eu gostaria de desejar um bom ano letivo para todos. Agora começamos a trilhar um novo caminho que tem como objetivo do sucesso de cada um de vocês. Obrigado.